Senhor presidente, colegas parlamentares, quem nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Lula não pode ter mais um julgamento de exceção. Ontem o Supremo Tribunal Federal fez um debate se deveria ou não o pleno do Supremo analisar a decisão do ministro Fachin que anulou os processos do presidente Lula por estarem no juízo errado. Ou seja, Lula não poderia ser julgado por Sérgio Moro na Justiça Federal de Curitiba. Bom, em relação ao debate eu quero ressaltar aqui a fala corajosa, lúcida e coerente do ministro Lewandowski que fez uma pergunta simples, singular. Tem milhares de processos de habeas corpus. Justamente o de Lula é que vem para o pleno do Supremo? Pois é, essa simples pergunta do ministro Lewandowski mostra como os processos de Lula são tratados, como Lula é tratado. Aliás, o ministro também ressaltou que o processo de Lula tem foto e nome na capa e não o número como deveria ser e como deveria ter o que ocorre com os demais processos. Eu espero sinceramente que o plenário do Supremo mantenha as decisões já dadas pelo ministro Fachin e pela segunda turma do Supremo que começaram a resgatar a credibilidade do judiciário brasileiro e resgataram os direitos de Lula, mostrando que o juízo era incompetente e o juiz era parcial. Portanto, julgou Lula tendo lado no processo. A repercussão dessas duas decisões foi muito grande no mundo jurídico, no mundo político e logo começaram as pressões para que os ministros do STF pudessem mudar as decisões e por isso a afetação que fez o próprio ministro Fachin da sua decisão ao plenário. A mídia, então, desde que as decisões foram tomadas, sequer um dia deixou de mencioná-las para, na maioria das vezes, atacá-las, tendo a Rede Globo e o jornal Folha de São Paulo à frente desse movimento. E o que eles tentam construir de argumentação é que essas decisões que retornaram os direitos para o presidente Lula vão afetar os demais processos da Lava Jato, vão afetar a operação e beneficiarão outros réus. Ora, isso é um argumento mentiroso, é um argumento falso, é um argumento oportunista e hipócrita, porque as decisões do STF são personalíssimas em relação ao presidente Lula. Isso está claro na decisão, porque os processos são personalíssimos. A justiça não decide no atacado, a justiça decide no caso a que lhe é exposto. E desde o início o presidente Lula tem lutado para provar que é inocente, nunca desistiu de mostrar isso, nunca desistiu um dia somente de dizer que aquele juízo perseguia, que aquele juízo não era competente. Vocês lembram que o presidente Lula sempre disse não troco a minha dignidade por minha liberdade e ficou preso injustamente 580 dias. Não mediou com o judiciário, porque não se media com aquilo que não é verdade. Não foi lá pedir para reduzir pena, não foi lá pedir prisão domiciliar, nem para usar tornozeleira, eles que respondam pela violência que estão me fazendo por esses 580 dias de prisão. E provou no processo a suspeição de Sérgio Moro e provou no processo a sua incompetência. Senão, vejamos, a suspeição de Moro é em relação à Lula, foi isso que foi julgado na segunda turma, não é em relação a todos os processos da Lava Jato, não é em relação a todos os acusados na Operação Lava Jato, é em relação a um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados que foram grampeados para Moro ser suspeito no processo foram os de Lula. As conversas que foram vazadas foram de Marisa Letícia, esposa do presidente Lula, quando Moro reconheceu que não tinha relação entre o triplex e os contratos da Petrobras, ele estava se referindo à sentença de Lula e não às demais sentenças da Lava Jato. Lula defendeu sua inocência desde o início. Se algum outro réu quiser uma decisão assim, vai ter que provar, colocar nos autos que foi perseguido e provar que foi perseguido, que o juízo era incompetente e provar que o juízo era incompetente. Porque, vou repetir, as decisões, a decisão é personalista, cabe a um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, reverter as decisões do Supremo com o pretexto e o argumento de impedir que elas sejam usadas para outros réus, aí sim é cometer uma tremenda injustiça. Ou seja, um homem que já pagou, que já foi injustiçado, será injustiçado novamente. É a mesma coisa que o inocente pagar pelo pecador. Nós não podemos admitir isso. Por isso, eu espero sinceramente que o Supremo Tribunal Federal observe o devido processo legal, cumpra o seu papel e mantenha as decisões em relação ao presidente Lula. E quero deixar claro aqui aos ministros do Supremo, o maior beneficiário pela interdição de Lula chama-se Jair Messias Bolsonaro. O genocida, o homem que está levando à morte milhares de pessoas e a infecção por Covid de milhões. Hoje foi publicado um estudo na revista Science que mostra com dados que o Brasil, com essa crise toda que está, é um dos países com maiores problemas na pandemia e que o maior responsável pela crise é o governo federal. Que bom que vamos ter a CPI no Senado. Essa casa aqui devia ter vergonha e abrir uma CPI também. Mas que bom que o Senado abriu. Porque tenho certeza que esse estudo da Science, como também aquele da USP feito em janeiro, que mostra os atos, as atitudes, a forma de gestão de Bolsonaro, que mostra que ele ajudou na crise, isso tudo tem que ser investigado. Que Bolsonaro é culpado por essas mortes. E enquanto ele continuar sentado naquela cadeira, nós vamos continuar tendo mortes nesse país. Morre por dia uma pequena cidade no Brasil. Já morreu uma cidade média. E nós chegaremos a uma grande cidade do jeito que a pandemia está sendo enfrentada. Não tem uma política de isolamento social, não tem distribuição de máscara, não tem a atitude do presidente que podia ser pedagógica para o povo. Não temos vacina. Podíamos ter comprado, não temos vacina. Como imunizar o povo e impedir que morra? É uma tristeza o que está acontecendo nesse país. O povo está triste. As pessoas estão tristes. A energia está ruim. A gente tem que mudar essa situação. Por isso, eu quero aqui dizer que eu lamento, presidente. Sei do esforço que V. Exª está fazendo para votar os projetos, mas nós não estamos numa normalidade. Sei que nós votamos projetos de Covid. Nós temos que votar mais. Nós temos que votar a renda de R$ 600. Nós temos que votar um planejamento para vacina. Nós temos que votar a renda para os agricultores, para os pequenos e microempreendedores. Não a pauta da normalidade, porque nós não estamos normais. Nós estamos tendo resultado de guerra. Como que a gente fica aqui fazendo uma discussão que não tem a ver com o que as pessoas estão vivendo lá fora? Depois, quando dizem que não gostam de política, criminalizam a política, a gente se ofende. Mas nós temos que falar daquilo que o povo está passando e sentindo. Não dá para trabalhar na normalidade. Nós tínhamos que instalar uma CPI aqui. Mais mais do que isso. Nós tínhamos que abrir um dos 108 processos de impeachment que já foram apresentados a essa casa. É isso que Bolsonaro merece. Ser processado, investigado, julgado e condenado. É a primeira pena dele. Porque a segunda, ele vai ter um tribunal internacional. E vai acabar numa cadeia. Quem mata esse tanto de gente não merece estar na cadeira da presidência. Nós precisamos do impeachment. Essa seria, sim, a pauta prioritária que esse Congresso teria, essa casa teria que ter. Além dos direitos do povo brasileiro, que passa fome e morre em desassistência na maioria dos municípios. Obrigada.